No dia 4 de janeiro deste ano, tomou posse administrativa a diretoria da seccional amapaense da OAB. A chapa, que foi liderada pelo advogado Paulo Campelo, foi reeleita para o próximo triênio, 2016-2018. O conselheiro federal, Cícero Bordalo Júnior, representou o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius. Uma carta de congratulações foi enviada por Marcos Vinícius e lida durante a solenidade. Cícero Bordalo elogiou a vitória de Paulo Campelo e o novo presidente eleito comentou sobre novos projetos. É um processo tranquilo, democrático e eu enalteço a luta pela nova diretoria da advocacia nesta posse. Espero que o palanque seja desfeito e que os advogados se unam em prol de um bem maior, que é a dignidade da advocacia no estado do Amapá. E nós temos um projeto que tem sido visto com bons olhos pelo presidente Marcos Vinícius, que é exatamente a implantação de uma sucursal da OAB, do Conselho Federal da OAB, na fronteira do Brasil, num ponto mais extremo da região norte, que seria o Amapá, perdão, seria o Oiapoque. Então, esse é um projeto bastante interessante que o presidente Marcos Vinícius veio com bons olhos e nós acreditamos que nessa nossa próxima gestão nós concluiremos isso porque nós acreditamos que é um ponto determinante e que a OAB deve sim se fazer presente, não só onde o advogado está, mas principalmente onde a população está.